E essa é pra matar a saudade Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Opa! Opa! Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sem que eu perder Sem que meu coração pediria Sem que meu coração pediria Tu fazer Sei que meu coração me diria Duas vezes você